bom dia galera é a rodrigo aqui mais uma vez hoje eu tô aí com a mochila multi-purpose pack é uma mochila da empresa americana for spear é essa empresa ela é bem especializada em material para forças especiais né ela é uma empresa que não tem é muito objetivo assim do grande público não as coisas são bem específicas mochila são bem específicas os pautes e holsters e tudo mais são coisas bem específicas aqui eu tenho ela na versão woodland né é essa mochila galera ela foi originalmente desenvolvida para ser uma mochila de médico na medical pack é pras operações especiais dos estados unidos né é mas ela pode ser adaptada né como uma como uma mochila para você levar o trabalho a mochila para você levar para academia uma mochila para você levar para vários lugares é diferente para você passar o dia né que eles chamam de day pack né para você também de repente até fazer uma viagem curta uma viagem que você não precisa levar tanta coisa assim tanto material assim né é ela na verdade inclui o compartimento de hidratação né para você colocar o bleder né que no caso seria bexiga de hidratação tem a saída da mangueira vou mostrar isso para vocês logo depois quando eu começar a mexer com ela é ela tem também cinco bolsos é de fora né e ela também tem a alça a colchoada é o que permite uma maior é o maior conforto quando você estiver transportando né ela vem em três cores ela vem na woodland na cinza e na verde né que é um verde meio acinzentado que eles chamam de ranger green mais ou menos assim é o que vocês podem ver aí é que ela já tem algum tipo de adaptação feita por mim por exemplo essa bandeira aqui né esse velcro essa bandeira fui eu que coloquei porque ela não vinha é com nada desse tipo eu acho que deveria colocar é eu achei que ficou bem legal também né é bom então no site da force fear como eu falei a force fear é uma é uma empresa que ela ela não ela não se preocupa muito na parte é a do preço não ela faz o material coisas meio que exclusivas né e ela cobra o quanto ela acha que ela deve cobrar por isso muita gente acha legal muita gente paga né muita gente não paga é no site ela é 247 dólares e 37 centavos bem cara para uma mochila nesse padrão na é as dimensões dela em índice né é que são polegadas no caso são 18.5 polegadas é a de comprimento né é 8 polegadas de largura e 9 polegadas de extensão né dela da parte das costas pra cá pra frente eu na verdade comprei essa mochila no ebay de uma sorte tremenda na verdade a última não era nem a mochila que eu queria comprar de primeira mas foi bem legal assim foi logo antes de um pouco antes de ir para o canadá então eu não tive que pagar um frete muito alto porque eu já pedi para entregar no canadá então ela veio dos estados unidos para o canadá recebi lá numa caixinha eu fiz um unboxing meio improvisado né é do que é do que a mochila é no dia que a mochila chegou né fiquei tão feliz que eu fiz essa mochila é meio que um sonho pra mim sempre tive muita vontade de ter ela justamente porque é o além do fato de eu colecionar é coisas de coisas militares né que eu adoro também tem o fato dela ser muito diferente enfim pouca gente ter né e foi o que me deu mais vontade de de adquirir um eu comprei por um preço um pouco abaixo né desses 247 dólares e é fiquei muito feliz com o resultado né de início pensei que fosse uma mochila bem pequena mas ela não é tão pequena assim quanto parece é vamos lá mochila agora né é mais uma vez a mochila for spear multi-purpose pack é a outra outra coisa também não tem o review dela a própria loja não fez o review dela na internet então enfim você é muito difícil quase praticamente impossível se achar o review dela e ela na verdade veio é de uma outra mochila de uma outra empresa chamada igual indústria que é uma empresa que dá o suprimento todo de grande parte dos marines enfim é o pessoal é militar americano é compra mesma marca porque é uma marca de durabilidade muito grande então ela essa mochila pelo que eu escutei ela tinha a mesma versão na igual indústria só que houve uma ruptura entre as duas empresas e um dos cabeças da ego é saiu e formou a outra empresa a perseguir e ele levou mais ou menos esse projeto com ele a só que a da igual indústria ela só tem multica ou seja só tem um padrão na irmã no mais é igual então vamos lá como um show é tão pessoal aqui como vocês podem ver como eu falei né adaptei aqui esse velcro né e aqui eu coloquei a bandeira dos estados unidos né enfim mas não foi nada de nada demais assim nada muito difícil de fazer né aqui esse primeiro compartimento né é um compartimento é que cabe um case de óculos né no caso você pode colocar aqui cabe também coisas de celular fio enfim é fone é tudo que você quiser colocar que seja pequeno cabe aqui então já vou deixar isso aqui meio que aberto pra vocês poderem ter uma ideia melhor do que eu tô falando é aqui ela tem mais um bolso aqui ela tem mais um bolso que tem esse velcro aqui super durável super bem feito e puxando aqui dá mais dá pra ver mais ou menos a extensão do que eu tô falando em relação ao espaço daqui do meio aqui é ela tem esses loops aqui né que eu uso na verdade para colocar meu mosquetão mas você pode colocar alguma outra coisa enfim que caiba aqui também tal aqui é eu tenho a liberdade de colocar um D-ring também que eu acho muito legal e acho que aumenta a versatilidade da mochila enfim tem dá pra colocar bastante coisa aqui no D-ring é vamos aqui pra outra pra outra parte nessa outra parte aqui é tem meu shemag é um shemag aqui ó é um tamanho considerável e aqui cabe perfeitamente até virar a mochila aqui do outro lado pra mostrar pra vocês enfim ela apesar de ter cinco bolsos né os bolsos são grandes nas dimensões assim bem legais cabe assim uma camiseta dobrada é cabe uma camiseta e um short também pra você é pra academia enfim passar o dia fora fazer uma viagem rápida de repente até por aqui por perto tal é eu moro no rio tá mora no interior na verdade tô passando aqui pra galera então ó é tem essa a parte aqui do shemag